Eu já posso ouvir o som da melodia É voltando o Messias É voltando o Messias E posso ouvir sinais que evidenciam É voltando o Messias É voltando o Messias E vejo cumprir a profecia É voltando o Messias É voltando o Messias E posso sentir Oh, que alegria É voltando o Messias É voltando o Messias Quem breve virá? Breve virá, breve Ele virá Pra nos buscar Aleluia Eu já posso ouvir o som da melodia É a volta do Messias É a volta do Messias E posso ouvir Sinais que evidenciam É a volta do Messias É a volta do Messias E vejo cumprir a profecia É a volta do Messias É a volta do Messias E posso sentir Ó, que alegria É a volta do Messias É a volta do Messias É a volta do Messias Você pode cantar comigo dizendo Que em breve virá Breve virá, breve Ele virá Pra nos buscar Aleluia Em breve virá Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Breve virá, breve Ele virá Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei em quem, querido Que o olho não viu Nem o ouvido viu É o que Deus tem preparado pra você Que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Só nos resta agradecer Mas a fé é acerteir O que Deus tem preparado pra você O que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu tenho crido Me ouvir Me ouvir Me ouvir Me ouvir É o que Deus É o que Deus tem preparado pra você É o que Deus tem preparado pra você É o que Deus tem preparado pra você O que Deus tem preparado pra você O que Deus tem preparado pra você Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio, eu creio que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Pode o fruto da oliveira mentir Ou o justo mendigar o pão Mesmo assim eu confiarei em Ti Pode o fruto da oliveira mentir Ou o justo mendigar o pão E mesmo assim eu confiarei em Ti Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Você não tem noção Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio em Deus Ah, eu creio, eu creio Eu creio em Deus Levante a sua mão e diga Eu creio em Deus Esse nome é a poder Eu creio Esse nome é a poder Ah, eu creio Eu creio em Deus Eu creio em Deus Deus apareceu pra Moisés Em uma sanção Como fogo Como fogo Como fogo Ezequiel Olha pro céu E vê uma nuvem bem grande A noite cercada de fogo De fogo Quarenta anos O povo no deserto E a noite era tão fria Que Deus os aquecia Que Deus os aquecia Com colunas de fogo De fogo De fogo João Batista Diz 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 Eu os batizo Com águas do arrependimento Mas virá Mas virá Um após mim Que os batizará Com Espírito Santo E com fogo Com fogo Com fogo O João O João teve uma visão E vi E vi o Senhor E os seus olhos E os seus olhos E os seus olhos Com chamas de fogo De fogo Som de um vento efetuoso Sofre longe novo Matiza-nos do Espírito Santo E com fogo Com fogo Com fogo Com fogo Com fogo Com fogo Ele é o nosso melhor amigo Espírito Santo Espírito Santo Andas comigo E quando precisa é o teu nome que eu chamo Melhor amigo Mais chegado que irmão Espírito Santo E só de tentar imaginar É como viver sem respirar Não dá pra viver longe de ti Tu me sondas Me consolas Me conheces Por dentro e por fora Se eu cair Me levantas Se eu errar Me justificas Definitivamente Eu não sei viver sem ti Espírito Santo Eu não sei viver Sem a tua presença Espírito Santo Espírito Santo Eu não sei viver Não sei viver sem ti Faz morada em mim Faz morada em mim Espírito Santo Abita em nós Espírito Santo Andas comigo E quando precisa é o teu nome que eu chamo Melhor amigo Mais chegado que irmão Mais chegado que irmão Espírito Santo E só de tentar imaginar É como viver sem respirar Não dá pra viver longe de ti Tu me sondas Me consolas Me consolas Me conheces Por dentro e por fora Se eu cair Me levantas Se eu errar Me justificas Definitivamente Eu não sei viver sem ti Espírito Santo Espírito Santo Eu não sei viver sem a tua presença Espírito Santo Eu não sei viver sem a tua presença Espírito Santo Ele não sei viver sem a tua presença Que eu não sei viver Sem a Tua presença Espírito Santo Que eu não sei viver Não sei viver sem Ti Faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Espírito Santo Eu estou desesperado Estou apaixonado Espírito Santo Faz morada em mim Espírito Santo Faz morada em mim Faz morada em mim Faz morada em mim Todo homem tem um vazio Dentro de si Do tamanho de Deus Que dinheiro, nem prata, nem ouro Pode preencher Jesus é caminho, verdade e vida Ele é a porta e a saída É a luz que ilumina meu ser E sem Deus E sem Deus Sem Deus Nada poderei fazer Nada poderei fazer Todo homem tem um vazio Dentro de si Dentro de si Do tamanho de Deus Que dinheiro, nem prata, nem ouro Que dinheiro, nem prata, nem ouro Pode preencher Jesus Jesus é caminho, verdade e vida Jesus é caminho, verdade e vida Ele é a porta e a saída É a luz Que ilumina meu ser E sem Deus Sem Deus Sem Deus Nada poderei fazer Há um vazio Dentro de você Que só Jesus Pode preencher Ele te ama Ele te ama Ele te ama Há um vazio Dentro de você Dentro de você Que só Jesus Pode preencher Ele te ama 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 Te ama Te ama Ele te ama Ele te ama, te ama Ele nos ama Ele te ama Ele nos ama Há um vazio dentro de você Que só Jesus pode preencher Ele te ama Ele te ama Há um vazio dentro de você Que só Jesus pode preencher Ele te ama Ele te ama Todo homem tão vazio dentro de si Do tamanho de Deus Ele te ama Ele te ama Ele te ama